Música Bem-vindo ao meu programa Mundo Teto. A nossa bem-vinda é o programa de hoje, a missa oferece a boa sira informações importantes como o mundo, que acontece durante a semana. Então, a primeira notícia. Música A Raba Saudita, que chão o ataque em Yemen, que estão no resino, o que não tem o resino, que não tem a coisa. Música A guerra mundial é o apoio de наши Força na Raba Saudita, que no mercado de ira de a província de Norte de Yemen, que é o nosso cidadã civil não tem a coisa, que não tem a coisa. Música Em hospitales locais, que são o que não tem, A CIDADE NO BRASIL 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 Não há comissão de concorrência no consumidor de Austrália, nem RACIC, a tudo claro que se não há uma regra de operação, não se garante, se não há uma maneira compatível com a lei. Medida não indica relatoria inovador, não eleva e relatoria a tudo. Há o controle máximo da empresa tecnológica exigente, não há o governo Estados Unidos e América e Europa, luta onde resolve a questão nebejahu, que se questão anti-monopoli, toda a suposta tendência política inclui a disseminação de notícias falsas, nomas, discurso, ódio. Criação escritora e regulamento FONI, a nessa parte Ida, que se recomenda ação do Anul Resintolo, e a relatoria refere-se a traça proposta inclusiva, ato revê, lei e não regulamento, onde controla o poder de exigência e tecnologia Estados Unidos e América. Organização Saúde Mundial, a sua apoio dos Estados Unidos, ato reforça a equipa médica, onde combate o vírus ebola, e a República Democrática Congo. Chefe de emergência, a Organização Saúde Mundial, ato assunto, Neba Reuters, e a Centro Controlo, no Prevenção Moras. Chefe de emergência, acrescenta pedido apoio, ne, ato Estados Unidos e América, autoriza a Tancirane Especialista, a zona nebe afetado, o que o vírus refere. Durante os anos, o Centro de Controlo da U.S. saí grande parceiro, o alerta global, surtos, no Rede Resposta, no Organização Saúde Mundial. Háu culhão, na idane, fulam, hiraclíubá, háu xerató, filafálicatek, idane, difícil, hódi luta, sem, e tenha aliado, diak, nebe, e tenha sorin. Maibé, a minha companheira, o Centro de Controlo na Prevenção Doença, deve fornecer apoio, deve incrível, tanto iha Congo, inclui Nassão Vigínio Sira. Iha Genebra, e a minha Centro de Operação, va apoio, no fornecer assistência técnica, deve o nível A, va resposta refere. Virus neha mateona, em marinho, e data situ iha Congo, desde efeito vírus, ne sai infecção, as da rua que é mundo, no vírus, ne foi ameaçamos, ba população, nebe, leia cidade goma, fronteira Congo, no Uganda. Iha Fulam, ex-coordenador, responsável, ba ebola, e Estados Unidos, América, Ronald Klein, russo, ba casa branca, a torre nova sirene política, hódi mantém, centro de controle, caso alerta global surto, no rede resposta, Estados Unidos, América, sai, russi zona efeito vírus, no Gran Bretanha, informa, na samba, que usa segurança, hanessan razão, da haruka, em abafatem afetado. Falta segurança no pessoal, saúde e a área afetada, dificulta esforço, ato controla efeito vírus, ne? Atualmente, a Organização Saúde Mundial, e o funcionário, Atos Nenresi, não gasta tempo, durante o lorão rio, Atos Rua, e a terreno, mas betuir, chefe executivo, emergência, catac, e a agência, barac, magbele, ralho esforço, rode mobiliza, em abafatem, e a terreno. Pessoal saúde, sire e esperança, rode alá com o vírus, ne? Hó forma pesquisa, kade teita, hodifo vacina, ba ema ne be afetado, no mos ba ema hirak, ne be hetang, o nas sinal, husi moras ne? Efeito vírus, ebola, ne? Continua existir, iha provincia, rua, iha Congo Nordeste, e a semana, cotuk, Organização Saúde Mundial, declara, onakata, moras ebola, anessa, moras emergência, internacional, no caso, ne? Provoka, husi, sidade, goma, ne? Bebesi, Kruanda, husi, manain tolu mati ia Uganda, causa husi moras ebola. Presidente Statseniris America, Donald Trump, la preocupa ho lansementu misil Korea Norte. Iha fing semanane, televisión estatal Korea Norte, publika imajang nebehatu do Kim Jong-un, asistihela lansementu misil balistiku. Relaciona ho lansementune, Donald Trump hataten, ni la senti inkomoda, ho programa lansementunei. Imajang nebehatu lewijang Korea Norte divulga konebalan sementu misil ne, hanesan alerta ida baistadu junidus, atuh haparaona ejersisiu militar konjunta, nomos haparaona importasang arma bae korea dusul. Konebala alertane, Trump rezeita katek, lider Korea Norte tenta halo ameasa baistadu junidus. Sing, ni la kuliah, ni la halo samadha atensang baistadu junidus. Hau hakarak fuhatene bae tabootsira katek, ni la halo samadha baistadu junidus, mai beidane siranea kestang rasik, siraiha buatne kleurona. Testemisil ne, hamosu duvidas konaba negosiasang, desnuklearidasang, nebe lidar nairoane, halau iha anoi Vietnam, fulang febrero, tinangkotuk, laiha resultadu positivo. Grã-Bretanya, Alemanha, no França, hú suba, konselho seguranza onú, atu halo reunião, húdi discuti kone ba, ultimo lanzamento misil, Korea do Norte. Tu ir informaçang, se diplomata hirak ne katak, pedido ne, atu konselho seguranza nações unidas, realiza reunião fechado, ha foenya lorun hirak liba, Korea do Norte, halau lançamento misil, fóun. Relaciono, ho pedido ne, portavoz, secretario zeral, unu, declara katak, lançamento misil, atu fuhan, no infal importancia, ho de halau negociação, desnuklearização. Há minha entenda teve esse relato ne katak, ba, segunda vez, ia semana, e danielaran, Korea do Norte, lança onú, misil balístico, ho hanun katak, ba, secretario-geral, idane hanesan, apontamento, ca, ho hanun, det, importancia, reinice e negociação, konab, desnuklearização, nação, península coreana. o denuclearização, of the Korean Peninsula. Idy dan Masood. Ia lorantulunurresinida dader, fulenzulutinangne, Korea do Norte, teru misil balístico rua, ho distancia badak, enquanto tuir exército sul-koreano katak, pion yang lança misil ruane, atu fó pressão, ba, korea do sul no Estados Unidos America, atu hapara exercicio militar, iha peninsula koreana. Ia sorinselo, conselerio siguranza, Estados Unidos America, John Bolton informa, testemissil, ho si pinyo yang, la viola promessa, líder norte-coreano, Kim Jong-un, no presidente Estados Unidos America, Donald Trump, mavi lançamento misil, atu questiona katak, banira magnegociação, konab, desnuklearização, beléahu filafale. Estados Unidos America, Ramonu Sansão, ba, ministro, negocio estrangeiro, Irão, relaciona, hot, tensão política, entre nação grua. Estados Unidos America, de Rússia, escritor e controlo ativo, estrangeiro, departamento tesouro, pública e repasino oficial, katakwassinton, Ramonu Sansão, contra ministro, negocio estrangeiro, Irão, Muammar Zavar Zarif, tambalori, líder supremo, Irão, não é, naranho, de votação contra Estados Unidos. E a conteúdo publicação, secretário tesoureiro, Ewa Estevam Munchin, até tem, Zavar Zarif, implementa a agenda imprudente, ba, líder supremo, Irão, não saímos, porta-vos, regime principal, e a mundo tomak. Tensão política, entre Estados Unidos, no Irão, acontece, já foi o presidente Donald Trump, dada anho, se acordo nuclear, tinha de hundra, no rosto, no lima, o terão, e já tinha de cota, o clube. Uné, desde fulano maio, tinha de preocupação, um conflito direito entre Estados Unidos, no Irão, aumenta a Makassi-Liutã, a fone Irão, relata que barro, petróleo e a Golfo, inclui tiro mono, avião, vigilância Estados Unidos, e a estreia Hormuz. E a fulano cota o que Estados Unidos, tenta relata que a Eroba, e a Irão, mas ela realiza, também o presidente Donald Trump, cancela o plano Uné, e a Minuto Icus. Autoridades de Segurança Costa Rica, no Panamá, detêm em quase lima nulo, nem desconfia, facilita a imigrante ilegal, ralou caravana para o México, nos Estados Unidos. Autoridade de Costa Rica, no Panamá, detêm, se detêm em quase lima nulo, nem desconfia, e a ligação horreira internacional, nem contrata a imigrante a Sua América Central, onde ralou viazem para os Estados Unidos. Operação conjunta, considera nudo a operação contrabandista, Boa da Hulu, que é a nação Uné, onde combate ao tráfico humano. Durante a operação, polícia na imigração Costa Rica, invade fato em Tolunum, e a fronteira do Panamá, no nosso Nicaragua, onde detêm em matólo, no recinto-lo. Enquanto em Panamá, polícia federal captura em San Luis, em rua, deve atuar a autoridade competente, até tem, e mais iracne, e a nossa ligação, no grupo ilegal, onde estamos emigrantes, da México nos Estados Unidos. Diretor polícia emigração Costa Rica, até então, estrutura criminosa, ala operação, e a continente África no Ásia, ori lor emigrante, e a Asia no África, e também na América Central. Essa estrutura criminal está operando desde... Estrutura criminosa, ala operação, e a continente África, asiático, no nosso, e a minha região, ala operação, e a Cuba no Panamá. E mais irne, mais irse Ásia no África, geralmente, ala viagem, em relação a Equador, Peru, Brasil, e a minha região, ala viagem, via terrestre, em relação a Colômbia, Panamá, e Costa Rica. A minha região, em relação a ser muda, internalmente, em fronteira norte, como a Itania Nassão. Organização, ala operação, é um acontecimento, e a sul. Migrantes, são subratur, durante a tempo, como a região, em relação a Honduras, geralmente, em relação a Raimara, não há oportunidade, em relação a Tasi. Do norte, isso, por geral, via terrestre e muitas ocasiões se deu também via marítima. Do norte, isso, por geral, viajou para o Brasil. A Autoridade de Segurança Líbia lorifila migrantes ato stressin nebetenta haluviazem bai Itália. A Autoridade de Guarda Costeira Líbia lorifila migrantes hirak nebetenta haluviazem hoditama ilegalmente bai Itália, hafoenro nebetransporta hiraketa na barrieta-se mediterráneo. Migrantes neveresgatado agradece tambele filafalle hos seguro mas que haluviazem durante horas anulores inen. Ia faten a nesang oficial naval libia ateten migrantes hirak ne lorifila fali basidade tazoura nebebesic o tripoli. Hafoenresgat emigrantes nebe mayoria hos si África Subsahariana simona asistencia medico besic tasse ibun cento migração liwa. Ter informaçangus si marinha libia ateten ias semanane acontece incidente ya tasse mediterránea bai Nyirarone betula emigrantes bakufila hode resulta ema quasi atusida sanulores in lima lakon tamarom motu naen atusida turunulores intolo resgatada hos si guarda costeiro libia no pescador locais. Papa Francisco hosso ba comunidade internacional hatofote ação nalais hode hapara imigrantes nebe tenta tamaba europa via maritima. Lider máximo igreza católica hosso ação rapida neha foenro nebe transporta imigrantes atus idalima nulo bakufila e a costa libia. Santo Padre atua sentimento tristene durante misa semanal ha mutu coserane quade riunida ia san pedro vaticano. Tamba ne pontife se husso atua para imediatamente trazedere nebe hanisa noa preserva dignidade humana. querido irmão no irmãsira, hos sentimento kanek benghira horona no hatene noticia conaba dramático naufragio nebe acontece ihalorong ikus ihatasi mediterraneo. Ihan nebe dezenas migrantes inklui feto no labarit la concierne vida. Hau hal fali apelo fong nebe sincero ba comunidade internasional atu atua holalais no decisivamente. Hudi evita repetición ba tragedia nebe hanesan no garante segurança no dignidade e mahotunian. No hau convida imi hotu atu halo oração hamutuk ba vítima inklui sirania familia. No husubai itaneu fuan tamba saída amãn marromat. E pelas famílias e anche dal cuore domandare padre, perque? Papahus subasarani sira atu halo oração hamutuk ba dezenas imigrantes nebe magmate baghira tenta atuto iha europa. Imigrantes 950-35 selu recupera to iha costa libia enquanta equipa resgate continuando a operação busca ba imigrantes selu nebelakon. Todas nesidau que a informação clara conabai ema nanjira maquialara no nanjira maxilakon. Autoridades panamá deten cidadão colombiana neglima no prende pacote cocaína quase tonelada hat. Autoridades competentes panamá deten e a fim da semana ne siraprende ona cocaína quase tonelada hat. Lihusi operação aeronotase consegue intercepta spin board nebetula pacote cocaína hamutuk riun toluresin inclui cidadão colombiana em lima e a taxa islam grande província colom. Diretor geral serviço naval panamá afirma serviço ini hanya operação da tolum nebe sucesso e atinan rio russano luresin sia. Nuestros medios naval e aéreo. Aminia transportador naval halo operação e setor karibia. IHNB am intercepta speedboat o karakteristika especial baseada na capacidade. IHNB am intercepta no prende pacotes substância ilícita amutuk riun tolú atusia valunresin sia. america central no mexico considera a nesta ponto principal onde transita cocaína russi-américa do sul nebe atuharu que tama ilegalmente para o mercado dos Estados Unidos. Estados Unidos-américa resista caso sarampu fom hamutuk sanurresinem. Tui de informação nos autoridades federales saúdi estados unidos-américa e a lorongu rassensia fulane kata que a semana coto que estados unidos-américa resista ou na caso fom sanurresinem russi-mora sarampu onde atinge caso nebe, resiste e atinan idane nyan ha mutuk riunida atusida nenulu rassens hat. Enquanto tira informação nos centros controlo na prevenção doença estados unidos-américa kata xira resista ona aumento por cento hat russi-cazu moras contagiosa no dalaruma mortal e estados unidos-américa. Policia Hong Kong usa gas lacrimuzeno no bala boraxe onde hafai manifestante nebehalo protesto contra governo. protesto nebe dura onaba fulane ruane lidera russi-ativista Hong Kong onde contra governo conaba proposta lei nebe permite extradição russi-Hong Kong tuir julgamento e tribunal china continental. violência continualmente restrito se un uon vai enheir a polícia usa balas boraisa no gas lacrimuzenio onde hafai manifestante reumresin nebe concentra e a cidade refere. Maioria ativista usa capacete onde taca o inmeti no falun plástico e haliman onde sobo sinais trânsito no forma barricadas urgente onde satan policia. Enquanto iha calan tropa de soque hussi direção do ioi, onde obriga manifestante nonok iha fati no lajetan dalan atusai ou nune manifestante halaitama vai estação metro 71. Serani kubahamutu khol líder religioso presta homenazen ikus ba matebiang kardeal Jaime Ortega. Matebiang kardeal Jaime Ortega hakotui xaloron ruanulurasen en fulanzuilu tinane hoidade walunulurasen rua. Molok realiza cerimonia funebre iatukutolu horas lokal serani cira presta homenazen ikus inclui realiza missa e igreja katedral Habana. Un hombre que ha llevado la luz de nuestra religión católica kardeal Ortega Hanezang Emane Begrasa Hussein Aymaroma contribui ba unidade igreja católica o revolución cuba. No tamba unidade idane ita reta direção na saun no direção igreja iane. Hau anuén idane mag ita precisa ta consideração no tecita iha pratica Hanezang Serviço ba bem comum. o que é a fé cristiana em Cuba e o que podemos fazer os cubanos. durante si moris cardeal Ortega desempenha papel fundamental hodifo influencia político iacuba lúlio B.M. Hirak Nebe fora ruso e partido comunista. Hanezang Eis prisioneiro iacampo de trabalho tinaniruna atusia nemlu banjira gufarno revolucionario Fidel Castro Halibur Hamutuk figuras religiosos no suposto inimigo ideológica Siraceluk matebian Sayona arcebispo abana e a tina de hundia atusia walnu resenrida iha época nebe Cuba se iha ela era oficialmente atea. Durante década tolu resen benjira postura Fidel Castro a sua igreja católica roma diminui, matebian aumente invisibilidade no poder construir a lação trabalho do governo hanesangraza parte ida russini estilo nebenal confrontacional. Matebian Cardial Ortega sai umanaim badatoulu va visita papa no negocio na libertação dezenas presos políticos iha tinan de hundia sanulo no rihundia sanulo resenida. Clérigo voa suabe sai hanesang figura principal político Cuba particularmente hafim Cuba reforma na Constituição iha tinan de hundia sanulo resenrua rodimuda estado ateu laico no garante liberdade religião benjira Raul Castro assumir cargo no dar presidente. Iha tinan de hundia sanulo matibian nos apoio sirene a tentativa rodiloque nação no restaurelação na nação ocidental. Iha momento crítico iha convenção secreta entre Cuba no Estados Unidos e América nebejamos su detenção iha fulan dezembro tinan de hundia sanulo Ressenhat no matibian mc transmitir mensagen entre Papa Francisco Fidel Castro no Estados Unidos e América inclui Barack Obama. Manifestante Rihunida iha Colombia halau protesto contra asasinato bativista direitos humanas. Iha loron ronul rasinen fulane manifestante Rihunida halau Marsa iha cidade de Colômbia a nesta nação protesto rodihus submilitar atua para um assassinato contra ativista direitos humanos atusida mas que retina de um ronul rasinen retanou na acordo para as rebeldes marxistas. Protesto nebe organizado iha loron sexta-feira neha foi um vídeo chocante ida conaba assassinato líder comunitário Maria del Pilar Hurtado iha província Cordoba Norte Colômbia nebe divulga iha rede social iha fulankotu. Durante protesto ne manifestante russo atua para o assassinato ativista inclui indizena. Que pare o assassinato seletivo sistemático ha para o assassinato seletivo no sistemático ativista e ma feto no mane indizena afrocolombiano agricultura no estudante nebe defende direitos moris e a sirene território ato direito biodiversidade retan respeito tamba acordo paz tem que respeita. que se respeite a biodiversidade o respeito aos acuerdos de paz. Iha ocasião ne presidente jurisdição especial colombia va paz russo atua respeita a direitos cidadãos rodimores o paz. Venimos como sistema integral de justicia e reparación amemai o sistema nebe completo o verdade justiça no indenização russo atua colombiano roto ne moris belegreta en respeito especialmente va colombiano e a sirene território for sirene vida para paz e a sirene território. E o território han dado sua vida por la paz. asesinato asesino 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 tera gobernoi colombia no acordo com a Força Armada Revolucionária de Colômbia sobre o conflito civil durante o ano de 15 anos, durante o ano de 15 anos, durante o ano de 15 anos, o Rihão Atos Truas e Nulo. Videodramático foi armado por Rihão Atos Truas e Nulo do Terminal São Paulo, Brasil. Informação que foi saiu de Polícia Brasil, o funcionário e a esposa dele saindo de casa para ir deixar uma filha na creche. E ele ficou com um dos autores que informou que não se sabe ao certo se foi para lá o primeiro local que ela levou a pessoa, porque ela foi coberta. Ontem, no final da tarde, a gente teve a notícia que houve o roubo de 750 kg de ouro do ponto de carga do aeroporto de Guarulhos, que estava sendo transportado para o exterior. E os autores foram, a princípio, seis indivíduos que entraram no aeroporto em duas caminhonetes dissimuladas da Polícia Federal. O porto de Guarulhos foi usado em pilhadeiras de lá. Eles já estavam no processo de paletização, já estavam... É quando aquelas grades de madeira, durante a investigação, ficou constatado que um dos agentes que trabalham na Gru Airport teve sua família feita de refém. E isso possibilitou que ele facilitasse a entrada dos autores e desse informações privilegiadas, como horário, quantidade de carga que ia ser transportada, facilitando bastante a ação deles. E mais insegurança, não é o rei ter seta, não é o acesso a tudo, cada suspeito na ingira que o aeroporto de Guarulhos o caminhonete de pick-up metam, não é o mesmo que a Polícia Federal do Brasil. O relatório de Polícia Alcatat, não tem 9 ouro quase quilogramas até o cito limanulo no metal precioso balão que o trabalhador do aeroporto na rua, não é o mesmo que a gente continua livre. Eita continua a notícia desportiva. Federação Futebol Internacional FIFA Se aumenta o número de participantes da Copa Mundial Feminina e da Tinangrin Rua, Rua Nuluresin Tolo. Federação Futebol Internacional K-Fifa anuncia a quarta-lora em torno de Rua Nuluresin e da Fulanzuí Lunecata, aceita a honra ato de expande a Copa Mundial Feminina a Rússia e a equipa Rua Nuluresin Rua e a edição em rua Rua Nuluresin Tolo. Não é o que ricas candidatos a oferta humana em torneio refere. E a aumento da equipa e a Copa Mundial Feminina, né? Se a par do torneio masculino, não é a equipa de Tolo Nuluresin Rua desde Tinangrin e da Tuxia se anuluresin Rua. Presidente FIFA, Ziane Infantino, Luzi Comunicado, Hatetan, sucesso e edição Copa Mundial Feminina a Tinangrin Rua, San Nuluresin Tolo e a França. Macfator Xavi, ato expande a torneio e a equipa de Tolo Nuluresin Rua. Enquanto a renação, a toa agora apresentou na oferta a toa saiu humana em e a Tinangrin Rua Rua Nuluresin Tolo, inclui Argentina, Austrália, Bolívia, Brasil, Colômbia, Japão, Nova Zelândia, África do Sul, Nó Coreia do Sul. Prazo a apresentação do documento candidatura a oferta humana em Copa Mundial Feminina setou e a fula em dezembro Tinangrin Rua, San Nuluresin Tolo, e a neve humana em se nomeia o seu Conselho FIFA e a março Tinangrin Rua, Rua Nulu. FC Barcelona hau treina e a Camp Nou hau foi realizador pré-temporada e a Japão. Clube La Liga Espanhola FC Barcelona hau quarta semana realiza sesão treinamento aberto da Holoc e a sede hau foi em halotoro pré-temporada e a Japão. Jogador avançado Luis Suárez hau parte e a sesão treinamento hau muito com a equipa Catalunya hau participa e a Copa América. Mais B estrela Barcelona Lionel Messi se deu com a equipa Ernesto Valverde e o sexta Lournru a fula na gosto. E a domingo lournjado fula Barcelona considera a campeão la Liga Espanhola se enfrenta Arsenal e a campeão hoje disputa trofeu João Gamper e a neve sirene jogador António Griezmann no Frenkie de León oficialmente se apresenta a temporada região rua São Paulo e a região rua Rua Nulo. Trofeu João Gamper no da partida anual neve realiza o Sussi Barcelona molo compete na Liga Espanhola. Jogo neve realiza e a cada fula na gosto a celebra fundador Blagrana Hans-Max Gamper Haysic conhecido e a Cataluña Hans-San João Gamper. Desde o time na região e a tosia se a Nulo Ressinghito participante NBHU o equipahat a menuz saibar rua deit ma compete e a trofeu nao Barcelona magdomina o vitória turno Ressinghia o se torneu lima Nulo Ressinghida neve realiza ona e a tinan e Kuchliu. Ida nema croangu se programa Mundo Teto e te sorum alfila fal e edição turmai e adeus. Mundo Teto Mundo Teto